Olá! Esse é mais um vídeo do meu Fazendo Café. Eu tive uma conversa hoje com o Frei Erick, aliás, eu gostaria muito que vocês conhecerem o seu canal do Frei Erick, vou deixar aqui na descrição aqui embaixo. Frei Erick é uma pessoa sensacional, ele tem um senso de louco fantástico, ele é uma prova de que dá para você conciliar religião, crença com a ciência, já que ele é o Frei, e ele consegue conjugar as duas coisas, ele gosta do método científico, dentro da ciência ele trabalha com a ciência correta, combate a pseudociência e também tem a crença dele, sem faladismo. Ele tem um senso de louco fantástico, eu convido todos vocês a conhecerem o canal do Frei Erick que faz parte aqui embaixo, ele faz parte também da resistência científica. Bom, gente, o assunto de hoje, enquanto eu faço café, é sobre praticagem, o que é que é o prático, já que foi um dos temas da minha conversa que eu tive hoje com o Frei Erick sobre o que é o prático, tá? Que ele não sabia e que tem vários inscritos aqui que me falam sobre isso, sobre praticagem, o que é praticagem dentro da marinha e hoje eu vou falar sobre isso com vocês, tá? Então, bora fazer o café! Pronto, já botei água para ferver aqui, tem algumas obras aqui, talvez tenha alguns ruídos externos, mas tudo bem. O que que é o prático? O prático, ele é um profissional que é especialista em entrada de barras de portos, portos, né? Melhor dizendo. O que que são barras de portos? A entrada, por exemplo, a Barra do Rio de Janeiro. É você chegando ali pela Ilha Rasa, entrando a Barra do Rio de Janeiro, passando dentro do Morrocaro de Tão e Pão de Assurca, como fez o Estácio Pissar quando chegou aqui, né? E também a Barra de Santos, que é muito famosa, e você chega lá na entrada da Barra de Santos, você tem um canal estreito, complicado, cheio de curvas. E o que que o prático faz? O prático, ele é um especialista naquela área, tá? Quando você faz um concurso para praticagem, você passa e você se torna prático, você vai fazer um estágio, junto com outro prático, e depois quando você começar a sua praticagem, você pode ser mandado para qualquer lugar do Brasil, dependendo de onde tiver vaga. Normalmente, abre vagas para lugares onde se precisa de práticos. Então, se você pretende ser prático, você prepara para sair de casa, porque você pode ser mandado para a Amazônia, pode ser mandado para Sergipe, pode ser mandado para Santos, pode ser mandado para vários portos no Brasil. E o que que você precisa para ser prático? Você tem que ter nível superior, você tem que ter alguma faculdade, tá? Algum diploma, de preferência em áreas técnicas, né? Como é que é? Áreas humanas, áreas exatas, em algum diploma de exatas, tá? Mas um nível superior já é o suficiente. Acontece que a prova para fazer o concurso para prático é super difícil. As provas anteriores é muito difícil de se conseguir. Você conseguir uma prova para a prática antiga é muito difícil. Quem tem não dá. Normalmente quem tem vende, tá? É uma carreira muito disputada. No tempo que eu viajava, você nunca sabia assim, olha, vai abrir prova para prático, concurso para prático, dia tal. Não. Normalmente era assim, ah, teve prova para prático, teve concurso para prático. E aí já foi, tá? Além disso, eles têm várias formas de fazer você cair nas questões de prova. Por exemplo, teve uma prova para prático, um concurso para prático, que eles fizeram, ou colocaram o horário em UTC ou GMT, quer dizer, hora de Greenwich. E o que aconteceu? Teve gente que não percebeu que o horário estava em Greenwich, estava em UTC, porque nós aqui somos UTC-3. Não fizeram essa conta e perderam o horário da prova. E aí não tem jeito. Você perdeu o horário, você perdeu a chance. Uma outra coisa é que as questões da prova são muito complexas. Você tem que conhecer a fundo o lugar onde você vai atuar. Então, por exemplo, você abriu inscrições práticas para pro Amazonas, você tem que conhecer a bacia amazônica inteira, desde a Foz, desde a entrada até chegar em Manaus ou ir além um pouco. Tá bom? Então, você tem que saber aquilo tudo. Navegar sobre o Rio Pará, você tem que saber navegar sobre o Rio Trombetas, você tem que saber aonde estão as boias de sinalização, você tem que saber se tem área assessoriada, você tem que conhecer a fundo o local. E além disso, tem questões de prova. Olha, é uma prova muito difícil, muito seletiva, onde você tem que saber a altura de boia, formato de boia, boia de sinalização, como estou dizendo, né? O que é que é uma boia de sinalização, de perigo... Você tem que... Perigo isolado? Uma boia de perigo isolado? Uma boia que você tem que deixar para o contorno? Uma boia que você tem que deixar para o boreste? Como é que é a largura, a espessura e o peso de uma boia salva-vidas? É... Mas são questões assim, qual é o diâmetro de um cabo de amarração? É... Coisas assim... Uau! Tá? É uma prova muito complicada. E não é fácil passar para prático. E tem uma pergunta que me fazem muito... A água começou a ferver aqui e eu vou colocar o pó de café enquanto eu continuo. Uma coisa que me perguntam muito é como é que você... É... Descobre que tem concurso para prático, antes dele acontecer. A melhor maneira é você se informar, é você se enturmar com o pessoal de... É... Com o pessoal da área, tá? Existem muita gente... Existe muita gente da marinha de guerra que se torna prático. Depois que dá parte da marinha de guerra, se torna prático. Faz concurso e se torna prático, tá? A melhor forma de você se informar a respeito é você se envolver com o métier. É você frequentar os sindicatos, frequentar as capitanias e começar a se informar. Vem cá, ó. Vocês sabem quando vai ter prova prático? É muito difícil você conseguir essa informação. Mas se você conseguir, começa a estudar. Mete a cara no livro. Pega um arte naval, tá? Procura um arte naval que tem à venda, tá? É... Procura livros mesmo. Eu vou tentar achar alguma literatura, algum site que te dê dicas e deixar aqui na descrição do vídeo como fonte. E vocês se informem, mas estudem mesmo. Metam a cara. E se preparem pra sair de casa e não voltar tão cedo. Por quê? Porque se vocês fizerem uma prova, por exemplo, pro Amazonas, vocês vão ter que se mudar pra lá. Porque vocês... Ou... Ficam morando aqui no Rio. Vamos supor quem mora no Rio. Fica morando no Rio e vai do Rio pra Manaus sempre que tiver uma manobra. ou seja, todo dia. Já pensou que gastam? É... O que que acontece? Você vai praticamente ter que morar lá em Manaus. Uma outra coisa. É... Um comandante pode entrar no porto sem prática? Essa pergunta, ela é bem interessante e foi feita pra mim, pelo Frei Eric. E eu vou explicar pra vocês. A praticagem, ela é compulsória. Ou seja, ela é obrigatória para qualquer comandante que não seja brasileiro. Então, se o navio não for brasileiro, não for de bandeira brasileira, o comandante não for brasileiro... Veja bem, se o navio não for brasileiro, mas o comandante do navio for brasileiro, pode entrar. Então, a praticagem não é obrigatória para um comandante brasileiro, sabe? Mas ela é obrigatória para um comandante do navio. Então, o que que acontece? Você pode pedir prático? Pode. Você é um comandante brasileiro, brasileiro nato. Você pode pedir prático sim, se você quiser. Só que você vai ter um probleminha aí. Que problema seria esse? Uma empresa, ela confia nos seus comandantes. Quando você se torna imediato dentro da sua carreira... O imediato é o segundo, né? Tem o comandante e em seguida tem o imediato. Quando você se torna imediato, você é promovido pelo comandante. Mas, para você ser comandante, é cargo de confiança da empresa. Então, o comandante pode indicar você para você ser comandante. Indicar a empresa. Ele fala, olha, ele está pronto para ser comandante. E muitos comandantes, eles quando ajudam, eles ajudam os imediatos. Eles vão ensinando o imediato a entrar nos portos. Eles vão ficando do lado. Entra você, né? Já aconteceu comigo várias vezes. Entra aí na barra. Já entrei na barra do Rio de Janeiro. Entende? Então, o que acontece? Eu fui entrando a barra. Fui entrando. E o comandante, de início, ficava do meu lado, me orientando. Olha, faz isso. Não esquece da comunicação. Pergunta se tem navio na área. Até o ponto de ele ficar de braços cruzados, só olhando. E eu entrar na barra sozinho e conseguir fazer o trabalho, né? Aí o comandante pode chegar para a empresa e dizer, olha... Nosso amigo aqui está apto para ser comandante. Fica a critério de vocês. Numa oportunidade eu indico ele. Entende? Então, é cargo de confiança da empresa. Então, se um comandante brasileiro chega numa barra e pede um prático. Imaginem o que a empresa vai pensar. Praticagem é cara. A empresa paga caro por uma praticagem. Assim como o salário de um prático é bem pouposo, tá? O prático ganha muito bem. Por isso é que é disputado. Por isso é que é difícil descobrir quando é que tem concurso. Porque é muito disputado. E muito pouca gente passa. Você tem que ver quantas vagas são. Tem que saber do concurso antes. Aquilo tudo que eu falei antes. Então, se um comandante pede... Um comandante brasileiro que pode entrar a barra pede um prático. Pega mal para ele. E a empresa vai ter uma despesa. A empresa vai respeitar o pedido do comandante? Vai. Mas, na primeira oportunidade, ela vai pegar um comandante que tenha mais prática. E que entre naquele porto sem pedir prática. E vai trocar você de navio. Ou vai simplesmente demitir você. Mas, eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Eu só estou dizendo que fica chato. É meio que vergonhoso para o comandante pedir um prático para a empresa quando ele pode entrar. Mas, rebocadores não. Rebocadores são obrigatórios. O que é que acontece no Siaga, lá na EFOM, onde eu fiz o meu curso? Quando eu fiz o meu curso para comandante, né? Quando eu fiz o meu curso lá, tem os simuladores. Os simuladores de entrada de barra. Os simuladores de navio. Uma coisa bem... Um simulador bem completo mesmo. Tem simulador de radar. E eu entrei na barra do Rio de Janeiro, tá? Entrei numa condição de visibilidade zero. Durante a entrada, houve um aviso de nevoeiro. Fechou a visibilidade. Então, a tela ficou preta. E a gente teve que navegar para o radar. É sorte que os navegadores que estavam comigo eram bons no radar. E eles me ajudaram bastante. E eu consegui entrar no Rio de Janeiro com o navio. E passei na prova, né? Mas muita gente fica em recuperação. Tem que refazer os treinos para depois fazer a nova prova. O Siaga não abre mão, né? O iPhone não abre mão desse tipo de coisa. Porque vidas vão depender desse futuro comandante, né? Então, ele tem que saber entrar na barra. Tem que saber entrar na barra. No caso, existe a Barra de Santos no meu simulador, a Barra do Rio e outros lugares também. Na Barra de Santos tem um fato curioso que quando você entra na Barra de Santos, para quem nunca sabe disso... Aliás, eu falo isso ou não? Não, eu não vou falar porque pode ter gente na escola que vai fazer esse tipo de prova e vai saber que vai acontecer isso. Então, eu não vou falar aqui, não. Mas tem umas coisas bem interessantes e curiosas e bem humorísticas que acontecem dentro desse simulador que vocês não esperam nunca. Vocês vão cair na gargalhada quando acontecer, tá? Normalmente, a maioria das pessoas cai na pegadinha que eles botam pra ferrar mesmo. Eles jogam na vinha em cima de você. Eles fazem chover. Eles fazem visibilidade zero, como você tem aqui. Mas o que eu comentei com o Frei Eric, eu não vou comentar aqui no vídeo porque eu não vou dar o spoiler, porque quem for fazer o curso vai ter que enfrentar essa situação. Então, eu não vou dar aqui o spoiler pra vocês não ficarem sabendo, embora toda a Maria é mercante quem vai fazer o curso pra prática, quem procura saber, quem faz a Iphone. Já os próprios alunos da Iphone que estão se formando em oficiais participam já desses simuladores, já se preparando pras suas futuras carreiras e já sabem dessa história. Mas, pros leigos, fica dito aí que vocês, se fizerem prova pra prática, vão ter que passar por esse simulador aí. Tá bom? Então, gente, era esse o assunto que eu queria trazer pra vocês. Muito obrigado por me aturarem até aqui. O café tá pronto. Estão servidos? Tá? E até o próximo vídeo. Inscrevam-se nos canais da Resistência Científica. Estão todos aqui na descrição do vídeo. Deixei aqui os links. O link dos integrantes da Resistência. Um abraço e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti